E aí, gente? Tudo beleza? Então, beleza? Mais um vídeo começando aqui no canal. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero falar pra vocês de uma oportunidade que a minha amiga Samanta está dando pra várias pessoas sobre como empreender no digital e ganhar dinheiro com a internet. Inclusive, com o Instagram, Facebook e YouTube, ela já ajudou mais de 3 mil pessoas a ganhar dinheiro com a internet de 1 mil a 2 mil reais por mês com a internet. Então, eu estou deixando o link do WhatsApp dela aqui na descrição. Quem ainda sabe mais sobre, é só chamar ela no link que eu estou deixando pra vocês aqui na descrição que é do WhatsApp dela, tá bom? Então, ó, bora ganhar dinheiro em casa. E agora, bora pro vídeo. Bom, gente, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês, finalmente, a minha dieta para engordar, que vocês estão pedindo muito. Eu mostrei também um pouquinho pra vocês de radia geloar na academia, que eu voltei pra academia. Estou aqui morrendo de dor no corpo. Mas voltei, que ainda vem um pouquinho pra vocês lá também. Vou estar deixando rodar pra vocês agora. E depois que rodar um pouquinho da radia geloar aí na academia, eu vou vir aqui e vou contar pra vocês sobre a minha dieta para engordar. Então, bora pra vocês. Gente, o primeiro dia já está descoando, viu? Meu Deus. Estou por cá. Estou muito forte. Eu estou com muita sede. Só tenho um trouxinho rapinho pra beber água e não tem como beber água. Por conta da pandemia, o bebê doido não está liberado. Estão tomando todo. Estou morrendo de sede, mas... Estamos aqui. Eu não posso falar muito, né? Porque tem música aqui, né? E a dieta é natural e no vídeo. Mas estou aqui, ó. Está bem. Gente, estou aqui sofrendo na abdominal. Terminal. Meu Deus do céu. Mas já terminei aqui agora. É o último exercício. E aí eu vou comer. Ver se eu acho alguma coisa que parece para eu comer sem ser, tipo, salgado, fritura. Mas talvez eu acho que vai estar o assado que eu comei. Porque eu estou com muita fome. Mas sigo aqui, ó. Já estou plena, 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 plena. Gente, terminei. Até coloquei aqui minha blusa de novo. Porque aí quando termina dá frio, né? Porque você para de ficar mexendo e tal. Agora só vim aqui pegar minha bolsa. E já estou vindo com alguma coisa para eu comer. Porque estou com fome. E aqui é o banheiro, né? Onde fica as coisas. A minha, as que a gente está a fazer cada dia a dia. A gente está a fazer nas próximas vezes. E aqui eu vou caçar alguma coisa para comer agora. Bom, gente. Mostrei para vocês um pouquinho, né? Do meu treino. Não consigo gravar assim muito para vocês. Porque estava com música, academia, né? A academia sempre está com música. E dá direitos autorais no vídeo. Então eu não consigo gravar muito para vocês lá dentro. Só para ver um pouquinho mesmo. Estou aqui morrendo de dor no corpo. Porque eu voltei na academia hoje, né? Por causa disso foi ontem que eu voltei. Hoje eu nem fui para a academia de tanta dor no corpo que eu estou. Mas vou falar aqui para vocês agora, então. Da minha dieta que eu estou fazendo para engordar. Que eu já contei um pouquinho para vocês no Instagram. E vocês ficaram doidas me perguntando. Então aqui estou eu. Para quem não sabe, eu comecei dieta para engordar. Estou fazendo acompanhamento com o nutricionista, tudo certinho. E já consegui engordar. E aí eu já consegui engordar em 3 quilos de uma semana, gente. Com a minha dieta que a minha nutricionista me passou. E aí eu vou contar tudo para vocês aqui o que eu estou fazendo. O que eu estou comendo durante um dia. Tipo, todos os dias o que eu como certinho. E lembrando vocês também, como eu já falei lá no meu Instagram. Essa é uma dieta que a minha nutricionista passou para mim. Agora o cachorro também começou a me atrapalhar, gente. Mas vocês vão ter que assistir mesmo assim. Porque agora que eu estou com tempo para gravar. Então eu não posso esperar a minha rua decidir fazer silêncio, né? Mas então, como eu estava falando, né? É uma dieta que foi feita para mim, tá? Então não vai dar certo em todo mundo. Porque cada corpo é um corpo. Cada organismo é um organismo. Mas em mim está funcionando super. Então eu acho que também não custa tentar, né? Quem que está aí magrinha também querendo engordar. Não custa tentar. Então eu vou passar aqui para vocês. Quando eu comecei a dieta eu estava com 47 quilos. E aí em uma semana eu cheguei a 50 quilos. Então eu vou deixar aqui para vocês foto, ó. Na verdade quando eu pesei eu estava com 49. Aí depois quando eu fui pesar dois dias depois eu estava com 50 quilos. Eu não sei se eu tenho a foto do 47. Eu acho que eu não tenho. Mas eu estou deixando tudo aqui para vocês. E agora no momento eu estou aí com 50 quilos, gente. Nunca cheguei a 50 quilos na minha vida. Estou muito feliz. Minha meta é chegar a 60. Mas então bora lá. Vou começar explicando para vocês tudo certinho o que eu como. Desde que eu acordo até a hora de dormir. Eu acordo e aí eu estou tomando também o Apetivin. Para quem não sabe o que é Apetivin. É um remédio que faz aí, estimula o apetite. Aumenta o apetite. Então eu estou fazendo uso dele. Porque eu estou comendo igual um dragão. E sem ele eu não ia conseguir. Porque ele dá muita fome. E também dá muito sono. Uma coisa negativa do Apetivin é que eu estou ficando com muito sono com ele. O recomendado para mim é usar ele duas vezes por dia. Eu estou usando só um porque ele está me dando muito sono. E aí eu acordo 10 da manhã e tomo o Apetivin. Eu tomo 5ml de Apetivin. E depois disso eu faço a minha vitamina. Que vocês estão tanto perguntando o que é essa vitamina. Bom gente, a vitamina eu uso sustagem. E sustagem, como é que chama mesmo? E albumina. Sustagem e albumina. Sustagem você encontra supermercado, farmácia. E albumina em casa que vende essas coisas de academia, sabe? Uei. A sustagem eu pago nela 60 reais. E albumina eu paguei 35 reais. E isso foi aqui na minha cidade. Então a minha vitamina, o que eu faço da vitamina é sustagem e albumina. E aí eu coloco uma colher de albumina e duas de sustagem, colher de sopa. Misturo tudo no leite e tomo. Essa é a vitamina que eu estou tomando, que eu sempre gosto para vocês nos stories. Vocês me perguntam tanto. Sustagem e albumina. Tomei sustagem e albumina no café da manhã. Eu tomo uma xícara mais ou menos desse tamanho. E misturado no leite, né? Não sei se eu falei, mas é no leite que você mistura. E aí eu vou tomar o café da manhã normal. Como bolo, pão, café mesmo. E aí o café da manhã eu como isso. Bolo, quando não é bolo, como pão. Quando não é pão, como bolo. Também eu tenho que começar a comer tapioca, essas coisas. Mas é que eu não gosto muito. Eu comprei tudo aqui. Tá tudo aqui. Mas eu não faço porque eu não curto muito tapioca. Mas também é uma ótima opção de café da manhã. Tipo, tapioca, pão, bolo e café. Ou qualquer outra coisa que você tem costume de tomar. Então, o meu café da manhã é isso. Às 10 horas eu como isso, tá bom? Mentira, gente. Às 9 horas, tá? Não é 10 não. É 9 horas. Tudo isso que eu falei pra vocês é às 9 horas. E às 10 horas eu como alguma fruta. Tipo, banana com mel, granola, aveia. Como fruta com granola, aveia, mel, etc. Então, às 10 eu faço isso. Eu como alguma fruta com essas coisas. Aí depois eu dou um almoço. Eu almoço lá pela 1 hora da tarde. E o meu almoço, eu sempre tenho que comer 120 gramas de carne. E pelo menos 3 tipos de legumes no arde escuro. Então, eu sempre como arroz, feijão, bife ou carne moída, filé de frango. Não importa. Tem que ser alguma carne e que seja 120 gramas, tá? Então, eu tenho que consumir 120 gramas de carne no almoço. Pelo menos 3 legumes no arde escuro. Na verdade, eu não consumo só verde escuro, não. Eu consumo legumes mesmo. Brócolis, couve-flor, chuchu, abobrinhas de couve, sabe? Legumes. Tem que consumir legumes que é muito bem com a saúde. E antes, eu nem provava e falava que não gostava. Eu não comia nada de legumes. E hoje que eu comecei a comer, eu vejo que não é tão ruim assim não, viu? Então, eu faço isso. Eu sempre como 3 tipos de legumes. 120 gramas de carne. E arroz e feijão. E aí, 2 horas da tarde, eu vou de novo e como fruta. Eu como 2 bananas picadas com granola, aveia e mel. Então, 2 horas da tarde, eu como outra fruta e com aveia, granola e mel. 2 horas da tarde. 4 horas da tarde, eu vou e tomo meu café da tarde de novo. Que é a pão, bolo, café. Essas coisas que a gente toma mesmo no café da manhã. E aí, eu vou e tomo, como tudo de novo. As 4 horas da tarde, 6 horas, eu tomo novamente a minha vitamina de albumina e sustagem. 6 horas, então, eu tomo a vitamina de novo. Então, a vitamina, eu faço uso dela duas vezes por dia. E aí, depois, é o jantar, né? O meu jantar, eu janto lá pelas 8, 9 horas da noite. E aí, é a mesma coisa do almoço. Arroz, feijão, 120 gramas de carne. No mínimo, assim, 3 legumes. Massa também é bom, macarrão, essas coisas. Mandioca. Então, o jantar é a mesma coisa mesmo, assim, do almoço. A mesma quantidade de coisa. E aí, é isso. Aí, na hora de dormir, eu tenho que fazer. Confesso que eu só fiz uma vez até... Desde que eu enunciei a minha dieta, eu só fiz uma vez, eu tenho preguiça. Que é a minha vitamina. Que eu sempre tenho que tomar antes de dormir. Que, como eu falei, eu não ando fazendo. Mas, quando eu fiz, eu fiz ano passado essa vitamina. Deu muito resultado. Eu consegui guardar só com a vitamina 7 quilos em um mês. Então, tem que voltar com a minha vitamina. Inclusive, quando acabar esse vídeo, eu vou lá fazer ela. E o que eu coloco na vitamina? Eu coloco pasta de amendoim, duas bananas, leite e iogurte natural. Whey, se você tiver whey de creme, você coloca também. E bate no liquidificador e toma. Não é ruim, não fica uma coisa ruim, tá? Por que que eu faço essa vitamina? Porque eu preciso de consumir pasta de amendoim. Só que eu detesto pasta de amendoim. E aí, eu só consigo mesmo na vitamina. Porque na vitamina, tiro o gosto dela, sabe? E aí, é ótimo, né? Porque a pasta de amendoim é bom comer. Então, a vitamina, a nó de dormir. É isso que tem que usar. E também, durante o dia, eu fico beliscando o amendoim. Que ela me recomendou. Eu fico com um potinho de amendoim ali na minha mesinha. Na cama, né? Eu fico lá com um potinho de amendoim e paçoquinha, sabe? Paçoquinha. Então, eu comprei uma caixa também de paçoquinha. Que aí, eu fico beliscando durante o dia. Tipo, eu tô toda hora lá comendo amendoim. Comendo paçoquinha. Paçoquinha nem tanto, porque eu não sou muito fã, sabe? Eu só como isso quando eu sinto necessidade de comer doce. Porque sempre, depois do almoço, eu tenho uma vontade absurda de comer doce. Então, eu vou lá e como a minha paçoquinha. Então, é isso. A minha dieta pra engordar é isso que eu tô fazendo. Estou vendo, sim, muitos resultados. Eu ainda tenho algumas coisas pra mudar. Minha nutricionista falou que eu tenho que trocar o meu anticoncepcional. E aí, eu tenho que fazer vários exames. Que eu ainda não fiz. Porque ela disse que o anticoncepcional que eu tomo é muito forte. Eu tomo o Diane, e aí ela falou que vai trocar por um injetável. Que aí, isso também ajuda a engordar. Mas eu ainda não troquei. Eu ainda não fiz os exames que são precisos pra trocar o anticoncepcional. Porque eu tô sem tempo de fazer. Mas, assim que der, eu vou fazer também. Aí, eu conto pra vocês depois da minha experiência também. Com a troca do anticoncepcional. Porque ela falou que eu tomo o Diane, né? Como eu falei pra vocês, ela disse que ele é muito, muito forte. É um dos anticoncepcionais mais antigos que tem no mercado. Então, ele é muito forte. E aí, ela vai me recomendar outro injetável e tal. Tô bem ansiosa pra trocar. Mas, por enquanto, eu ainda não fiz os exames. Quero fazer vários exames e tal. Então, é isso a minha dieta que eu tô fazendo aí pra engordar. Isso tá funcionando muito em mim. Mas, como eu falei, né, gente? Cada corpo é um corpo. Nem tá funcionando. Talvez você não funcione. Mas não custa tentar. E se você ainda não chamou a minha amiga Samanta pra descobrir como ganhar dinheiro com a internet. Ganhar de 1 a 2 mil reais por mês com a internet. Bora, já chama ela aí. O link do WhatsApp dela tá aqui na descrição. Não perca um tempo. Bora começar a ganhar de 1 a 2 mil reais por mês com a internet. Minha amiga Samanta vai te ajudar. Então, não perca a oportunidade. E chama ela no WhatsApp. Liga na descrição. Espero que vocês tenham gostado, então, do vídeo. Vocês me pediram muito esse vídeo. Então, deixa muito, muito like aqui pra mim. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E me siga nas redes sociais. Meu Instagram é o Bar de Joloara. Lá eu mostro pra vocês o meu dia a dia. A academia. O que que eu tô comendo. Então, vai lá me seguir. É muito importante. Muito legal. Minha loja também. Vão assistir minha loja style.radigeloara. E no TikTok. Então, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Qualquer dúvida também, vocês podem mudar lá no Instagram que eu respondo, tá? Um beijo, viu? Tchau, tchau.